O canal da saudade Eli Correia arroba gmail.com E no canal Youtube Eli Correia Oficial foi na gravidez que descobri quem você verdadeiramente era. Meu nome é Juliana e eu tenho 28 anos e moro aqui em Barueri e gostaria muito de contar aqui no seu canal Eli Correia uma história marcante que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar em uma empresa e lá eu conheci um rapaz chamado Beto. No começo era apenas uma atração sem muita importância apenas uma atração mas em pouco tempo começamos a nos gostar pra valer e começamos a namorar. ele uma pessoa encantadora carinhosa romântica tipo homem que mulher sonha era o homem dos meus sonhos pois eu já havia namorado antes e por incrível que pareça todos os meus namorados eram uns grossos homens insensíveis que não sabiam tratar uma mulher como uma mulher deve ser tratada. Beto ao contrário totalmente diferente foi apresentado a minha família e os meus pais gostaram dele assim de cara porém me alertaram que eu tomasse cuidado pra não entrar em uma outra barca furada que eu tomasse cuidado pra não quebrar a cara novamente como já tinha acontecido outras vezes pois eles meus pais estavam calejados de me verem sofrer por causa de amor mas com Beto eu tinha certeza que seria diferente e assim sendo tudo estava indo muito bem entre nós dois eu amava Beto amava muito mesmo e sentia que ele também me amava sabe aquela de você amar e se sentir amada só que depois de um ano de namoro um ano de namoro nós já estávamos até falando já em termos de futuro em termos de casamento eu acabei engravidando eu engravidei e foi quando eu descobri a minha gravidez eu também descobri quem realmente era Beto ele quando eu falei que estava grávida ficou totalmente transtornado desesperado e dizendo que que não estava em condições de ser pai não estava em condições financeiras para ter um filho ele precisava terminar primeiro os estudos e essa gravidez essa gravidez é um absurdo ouvindo ele falar isso ouvindo ele falar todas essas baboseiras me deu a impressão que eu havia feito aquele filho sozinha é parece que eu fiz sozinha aquele filho e Beto foi muito claro comigo e disse simplesmente isso eu não quero ser pai agora eu não estou preparado para ser pai eu não tenho condições de sustentar um filho eu preciso me formar primeiro e eu não quero criança nenhuma agora na minha vida que só vai me atrapalhar nesse dia o mundo caiu sobre a minha cabeça eu tinha certeza que ele iria adorar a notícia afinal nós já estávamos falando em casamento era só uma questão de antecipar vamos dizer alguns meses mas não a reação dele foi totalmente oposta totalmente ao contrário do que eu imaginei e para piorar ainda mais a família de Beto também fez muita pressão diziam que eu estava querendo era era dar o golpe da barriga vejam só a família chegou a dizer isso que eu estava querendo dar o golpe da barriga e a situação se complicou muito quando a família de Beto disse que ele deveria me convencer a tirar o bebê a fazer aborto a família dele falou para ele convença ela a fazer isso 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 quando Beto me falou sobre o que a família tinha dito a ele foi como mais uma vez o mundo desabasse sobre mim ali ele estava provando que realmente não me amava e que muito menos amava o próprio filho coisa absurda todos podem falar o que quiser a família pode dizer o que quiser mas você não tem que admitir você não tem que aceitar afinal afinal é teu filho e vem falar que a família estava propondo que eu tirasse a criança eu fiquei muito revoltada com isso mas imagine uma pessoa revoltada eu disse que se ele não queria aquele bebê se ele não queria aquele filho que eu eu teria sozinha sozinha e cuidaria dele sozinha mas Beto não queria que fosse desse jeito ele queria que eu realmente tirasse a criança pois tinha medo que futuramente eu pedisse pensão a ele mas vê se pode vê se tem cabimento numa hora como essa você já está preocupado com o pedido de pensão lá na frente você tem que estar preocupado é com o bebê descobri então quem era realmente Beto e percebi que eu havia me iludido achando ter encontrado um homem de verdade mil vezes meus outros namorados pois eles poderiam até ser grosseiros e muitas vezes até um tanto estúpidos até mal educados mas tenho certeza que não fariam um papelão desses um papel desses para mim estava mais do que provado que ele não era a pessoa que eu imaginava que fosse depois de todo esse tormento que passei ainda continuei tendo de conviver com Beto pois como eu disse trabalhávamos no mesmo lugar trabalhávamos na mesma empresa e para ver como ele realmente era um covarde assim então que percebeu que minha barriga começou a crescer Beto pediu demissão da firma simplesmente pediu demissão e desapareceu olha fala a verdade o tempo foi passando aos poucos minha vida foi voltando ao normal a minha barriga crescendo crescendo e agora a minha alegria era ver o desenvolvimento eu já sabia que era uma filha o desenvolvimento de minha filhinha em meu ventre apesar dessa situação desagradável do pai como um covarde não assumir eu estava curtindo demais a minha gravidez até com o apoio da minha família e eis que um dia Beto veio me pedir para que nós conversássemos nós precisávamos conversar ele veio pedir para que a gente conversasse disse que estava muito arrependido que queria muito que eu o perdoasse e que deveríamos tentar novamente que agora sim ele refletiu ele pensou e estava disposto a assumir o bebê a assumir a criança e se casar comigo e eu ouvindo tudo isso da boca de Beto sinceramente sinceramente eu senti vontade de bater nele e disse na cara dele eu não sinto mais nada por você Beto nem consideração existe mais nem consideração como um covarde saia da minha frente e essa foi a última conversa que eu tive com ele e ainda terminei dizendo o que aconteceu entre nós Beto é passado e um passado que só me traz tristeza e angústia por isso vou apagá-lo e fazer de conta que esse passado nunca existiu em minha vida e quando o bebê nascer Beto e quando ele começar a entender as coisas com certeza vai perguntar do pai e eu não vou mentir eu não vou mentir vou falar que o pai fez de tudo para que eu atirasse da minha barriga do meu ventre e como não conseguiu acabou fugindo feito um rato de esgoto pois tinha medo das despesas que teria que pagar é isso que eu vou dizer a ela minha filha Beto você não passa para mim de um rato de esgoto que na hora que deveria assumir a sua responsabilidade você fugiu como um covarde e essa foi a última vez que eu vi Beto na minha vida depois disso ele deve ter entendido que era tarde demais para se redimir tarde demais para consertar o estrago que ele próprio fez não só não aceitando a gravidez como propondo o aborto até hoje quando me lembro de tudo que eu passei com esse homem me dói demais mas eu me reergui hoje eu sou casada com uma pessoa que me ama muito me ama muito de verdade tenho uma linda filha chamada Luisa e que soube toda a verdade ainda menina bem menina pois acho que era minha obrigação ser verdadeira com ela não esconder nada deixar que ela própria decida o futuro com o pai se ela quer ou não conhecer o pai se ela quer ou não conviver com o pai hoje como disse no meu casamento eu estou muito feliz graças a Deus bem casada e tenho desse casamento dois filhos Luisa é desse relacionamento que eu tive não precisa de nada mas está nas mãos dela querer ou não se aproximar do pai de minha parte não faço nenhuma força porque ele foi e continua sendo para mim um covarde essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você foi na gravidez que descobri quem você verdadeiramente era história do canal youtube Eli Correia oficial e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto